Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos ao meu canal. E vocês sabem, nessa época agora, imposto de renda. Então, quem aparece subitamente, Alice Porto, a contadora da Bolsa. Olha, esse artigo, a contadora da Bolsa, valorizou, hein? Ó Alice, seja bem-vinda. Muito obrigada. Se eu tenho algum problema de autoestima durante o ano, nesse período, nessa temporada, toda temporada de declaração, esse problema de autoestima vai embora, porque a demanda fica grande, né Baroni? Chega muita dúvida para você? Chega, mas eu já endereço direto para você. Então, eu transfiro a competência para a direta. Eu quero lembrar a todos vocês que a gente tem um e-book atualizadíssimo, que está aqui na descrição do vídeo. Então, assim, a Alice vai responder aqui algumas das principais dúvidas, mas eu convido você a baixar esse e-book atualizadíssimo, tá bom? Alice, eu não poderia começar diferente, né? Quem está obrigado a declarar imposto de renda dentro do contexto de fundos imobiliários em 2024? Lembrando sempre que eu vou puxar essa questão do fundo imobiliário, porque é o nosso público principal aqui. Com certeza, né, professor Baroni? O Papa dos Fundos de Investimento Imobiliário, inclusive teve uma vez que a gente googou o Papa dos Fundos de Investimento Imobiliário, e apareceu você, você lembra? Eu acho que eu lembro. Bom, não sei se... Se ainda não está aparecendo, nós vamos fazer esse search. Então, você coloca a melhor contadora do mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, ai. Vamos lá, pessoal. Olha, a obrigatoriedade da entrega da declaração anual, ela tem quatro aspectos, e cada aspecto tem três critérios. Então, são 12 critérios. No aspecto de bolsa, né, que é o nosso universo aqui, ele vai ter, então, três critérios. O primeiro critério é, vendeu acima de 40 mil no ano. Não é uma única venda de 40 mil. É o somatório das vendas ao longo do ano, ou seja, todas as notas de corretagem, os valores ali na discriminação que tem, que está tagueado com o Vzinho de venda, tem que se somar todos esses valores de venda, ultrapassou 40 mil, e pode ser venda de fundos de investimento imobiliário, com de outros ativos de bolsa, enfim, qualquer negociação na nota que seja venda, somou, ultrapassou 40 mil, está obrigada a entregar a declaração. Esse é o primeiro critério. Esse está claro, Barone? Claríssimo. Então, ótimo. Segundo critério, teve uma única guia da ARF, uma única que seja, já te obriga a entregar a declaração. Essa guia pode ser proveniente de lucro com FIS, de lucro com ações, com ETF, BDR, também não importa. O que importa é que ela é oriunda de ativos de bolsa. Uma única guia da ARF também já te obriga a entregar a declaração. E agora tem o último, que é uma pegadinha. Você sabe desse, Barone? Não, qual é? Ah, é uma pegadinha mesmo, porque não está na instrução normativa, a Receita Federal não falou na coletiva de imprensa, mas só em consultas individuais que a gente consegue essa resposta. E esse terceiro critério é o que faz o investidor pagar menos imposto. Olha que loucura. Esse critério é qual? Bom, eu já vou falar, mas antes, vocês têm que ter em mente, fixa uma frase, que prejuízo compensado, menos imposto pago. Então, quem quer pagar menos imposto, vai compensar prejuízo. Mas para compensar o prejuízo, tem que entregar a declaração anual. Se você não entrega a declaração anual, perde o direito de compensar prejuízo. Então, o terceiro critério é, caso você pretenda, você pretende pagar menos imposto? Você pretende, Barone, pagar menos imposto? Eu pretendo. Sempre, né? Sempre que possível. Sempre, né? A resposta dele foi, sempre, né? Então, essa pessoa também está obrigada a entregar a declaração anual informando os prejuízos ali. Entendi. Mas, desculpe, você no início da sua fala comentou sobre quatro pontos. Tem um quarto aí que acabou não sendo dito ou porque alguns dois se misturaram? Não. É porque são quatro aspectos, cada aspecto tem três critérios. Então, no aspecto de Bolsa, são esses três critérios. Os outros três aspectos, um é offshore, o outro é renda e o outro é patrimônio. Agora está claríssimo. Muito bem. Alice, como é que ficam as questões? Essa pergunta chegou bastante para a gente dos rendimentos associados. Sabe por quê? Foi uma inovação do aplicativo, do sistema lá, da receita. Mas e se tiver divergências? O que veio na pré-preenchida, por exemplo, está um valor, mas quando o investidor, o investidor entra lá no sistema da administradora, ele baixa aquele PDF, os números estão diferentes. Qual ele deve seguir? Ele não deve seguir o da pré-preenchida. A pré-preenchida, ela entra como um facilitador para poder apresentar dados que, caso tenham inconsistências como erro ou faltar algum dado, faltar algum rendimento, a responsabilidade é do contribuinte. Então, na coletiva de imprensa da receita, ela deixou muito claro, a pré-preenchida, ela vem, ela vem para facilitar, mas não para transferir responsabilidade. Então, a responsabilidade dos dados corretos na declaração é do contribuinte, é do CPF daquela declaração. Então, se aquele contribuinte, na pré-preenchida, viu algum dado divergente, ele mesmo pode alterar para o dado correto e, caso ele queira, ele pode entrar em contato com aquela instituição e falar, olha, na pré-preenchida vem o tal valor, porque, normalmente, a pré-preenchida é o que a receita recebe da empresa. Mas, às vezes, ela cruza alguns dados meio errados ali, sabe? Então, assim, essa necessidade de entrar em contato com a administradora porque a pré-preenchida estava errada, não é, vamos dizer assim, tão crucial, porque a responsabilidade do dado correto é do investidor. A pré-preenchida entra só para facilitar. E eu acho, né, Alícia, não sei qual a sua visão, mas eu acho que daqui, talvez, pouquíssimos anos, a pré-preenchida está melhorando, né? Já melhorou desse ano para o ano passado, anterior, eu acho que estamos caminhando para algo muito perfeito da perfeição. Eu acho que do ano retrasado para o ano passado, ela deu uma melhoradinha. Do ano passado para esse ano, eu acho que ela deu, ela estagnou. Eu mesmo puxei a minha pré-preenchida e eu tenho, acho que, se eu não me engano, oito ativos de fundo de investimento imobiliário. Só um puxou correto. E aí, eu até descobri que eu não tinha que alterar. Eu falei, não, vou apagar tudo e vou preferir eu mesma fazer do zero. A pré-preenchida, ela ajuda muito, Barone, quando não são dados de bolsa. Então, para a renda fixa, ela vem cada vez ficando melhor, puxando esses ativos. Para despesas médicas, ela está puxando cada vez melhor. Para a bolsa, ela ainda está um pouquinho, podemos dizer, capenga. Mas a nossa expectativa é que a receita vá melhorando sim, porque facilita muito, né? Outra questão, né, é os rendimentos associados. E sempre fica aquela dúvida se é o CNPJ do fundo, se é o CNPJ do administrador. E parece que está cada vez mais clara a resposta, mas eu queria ouvir de você se bate com o que eu estou pensando aqui. Vamos ver, então. Eu sempre bati na tecla de que deveria ser o CNPJ da administradora. Sempre bati nessa tecla. Até que veio esses rendimentos associados, que na hora que você lança o ativo, ele puxa o próprio CNPJ do ativo, ele puxa o próprio CNPJ da empresa na hora que você aproveita ali o atalho para rendimentos associados e vai colocar o rendimento isento, que seria o difícil. Ele está puxando o próprio CNPJ da empresa. Diante desse impasse, eu preferi mudar a ótica e me adequar à ótica da Receita Federal, porque se ela estava trazendo isso de forma automática e em consultas individuais, a Receita também, Baroni, vamos dizer que 80% das consultas eles apontaram como CNPJ da empresa e 20% da administradora. Então, se a própria Receita ela tem ainda uma confusão lá dentro, mas como ela já está puxando isso automaticamente dentro do programa e diferentemente da pré-preenchida, que ela sinaliza de forma muito clara, ela alerta que a responsabilidade é do contribuinte, na declaração, nesse rendimento associado, ela não faz nenhuma ressalva. Então, ela assume essa responsabilidade do dado. Resumindo, clicou em rendimentos associados, vai repetir o CNPJ, automaticamente o programa repete e replica o CNPJ do próprio ativo e aí mantém... O CNPJ é do fundo. Do fundo. Do fundo. Não é da administradora. Tá, e no nome ali você vai colocar na descrição o nome do fundo, né? Exatamente. Exatamente. Porque, salvo engano, quando puxa, ele traz o CNPJ, mas ele não traz o nome do fundo. Ali é um capa de... É, não, mas não sei por quê, né? Deveria trazer, né? Deveria trazer, mas ela não traz. Exatamente. Bom, então, tá claro essa questão. Então, bens e direitos, você tem lá 100 cotas do fundo tal, você discrimina aquilo ali certinho, coloca com base no seu preço médio, tudo certinho, situação 31 de dezembro do ano passado, desse agora, né? Do último agora. E aí, você clica nesse botãozinho em rendimentos associados, que é onde você tem essa questão. Muito bem. Mas, o que tá gerando muita dúvida no pessoal também, é porque agora nós temos FIAGRO, FIINFRA, PIP, né? Pundo CETIPADO, que são, no final das contas, ativos equivalentes a um fundo imobiliário, que tem a mesma mecânica de um fundo imobiliário, que tem esse mesmo contexto de distribuições mensais, etc. e tal. E as pessoas estão perguntando se pode misturar, né? Ali, me corrija se eu estiver errado, quando você vai colocar nas operações com renda variável, ele coloca FIIs e FIAGRO. Mas, aí eu te pergunto, é somente FIIs e FIAGRO ou pode colocar um FIINFRA no meio da história aí? Como é que tá isso? Bom, isso aí tá um pouquinho obscuro, porque nas consultas individuais pra receita, já que ela não explicitou isso, ela deixa claro que é FIIs com FIAGRO, o próprio programa já tem isso no menu, mas esses outros fundos que se assemelham ali, né? Que são todos da natureza similar, ela foi tão divergente nas respostas, e algumas ela disse que não, que é swing trade, nas outras ela disse que é sim, que é FIIs e FIAGRO, que a gente ainda tá nesse limbo em relação ao posicionamento fiscal exato da Receita Federal, porque eu só posso falar em cima do que ela responde, né? E não do que realmente eu acho. Mas, pode falar. não, inclusive, eu até peço aí se você souber essa resposta também, né? Porque eu não tenho essa experiência, mas parece que FIINFRA tem uma questão de isenção também, né? Na operação dele, tem essas questões também, né? Sim, o FIINFRA, ele vai entrar numa natureza um pouco diferente, esse aí tem uma legislação específica pra ele, tá? Ele não vai misturar com FIS e com FIAGRO, ele tem ali essa questão tributária diferente, que não é esses 20%, ele vai ter essa isenção, então ele tem uma legislação específica pra ele, o que não tira a obrigatoriedade de estar informando ele ali em bens e direitos e seguir os dados conforme o informe de rendimento. É, eu acho que a dúvida vai ficar mais nos FIINFRA, nos FIAGRO, né? No caso já desse jeito, e os fundos CETIPADOS, que de alguma forma também são fundos imobiliários no final das contas. Então, o FIINFRA e o CETIPADOS, são esses dois aí que a gente tá ainda com um limbo aí de retorno da Receita Federal e que vamos ter que esclarecer até o dia 31 do 5, né? Porque a gente vai precisar colocar isso correto na declaração. É uma pergunta bem interessante aqui, é, o que é que não se pode esquecer? Então, a sua experiência, olha, não esquece isso porque, que seja uma, duas coisinhas pra quem mexe com fundo imobiliário aí, que não pode esquecer de jeito nenhum. É uma ótima pergunta. Aqui vão duas dicas. Uma, a DARF quitada, a guia DARF quitada, por mais que o contribuinte já tenha calculado, apurado, abatido o prejuízo, quitado o IR, entrou ali no ICAC da Receita Federal, viu que a Receita acusou o recebimento, por mais que esteja tudo correto ao longo do ano, na declaração anual, tem que colocar o valor do imposto pago. E é sem juros e sem multa, é o valor original. Se não coloca, a Receita te cobra novamente, mesmo já tendo recebido. Então, na hora que vai preencher a tabelinha ali de FIS e FIAGRO, tem a coluna pra cada dado, a penúltima coluna é o imposto a pagar e a última é o imposto pago. Essa última coluna não pode deixar de ser preenchida, ela gera muita fiscalização e ela gera muito erro, exatamente pelo que eu disse. O investidor já pagou, a Receita acusou que recebeu, então fica um pouco estranho a gente falar, poxa, pagamos, ela recebeu, ainda tem o que colocar na declaração? Tem. E não coloca pra você ver, você vai ser cobrado novamente. Eu acho que esse é o primeiro alerta importante que gera muita fiscalização. O segundo, Baroni, eu acho que é a pergunta que você sempre recebe, os rendimentos, eles são isentos até o momento, mas isso não quer dizer que ele não tem que estar na declaração de imposto de renda, porque o nome da declaração carrega o termo imposto de renda. E os rendimentos de FIS não tem imposto de renda, e aí gera uma dissonância ali, e às vezes a pessoa não coloca esses sentimentos, mas é de fundamental importância colocar porque ele vai, primeiro, variar o seu patrimônio, e a declaração anual, na verdade, ela é ali um informativo da sua variação patrimonial, então ele tem que se constar ali, e segundo, as empresas de bolsa são muito fiscalizadas, e elas têm ali, elas passam a relação para a receita de todos os acionistas, que somos nós os acionistas, mesmo que seja bem pouquinho, todos os acionistas que receberam ali os rendimentos, e aí quando ela pode... No caso do fundo imobiliário, os cotistas, né? Cotistas, desculpa, fundo imobiliário, nós temos um nome específico, que é cotistas, um sócio cotista, acho que pode entrar nessa também. Pode, pode. Esses rendimentos, então, eles têm que constar lá na declaração para na hora que a receita fizer o cruzamento, o cruzamento da sua declaração, da declaração do cotista, com os informes da empresa que ela já mandou, na hora que ela cruzar, encaixar, e não ficar nenhum dado faltando. É, por mais isento que seja, você recebeu, então, o seu patrimônio cresceu e você não pode ter descoberto aí, né? Ou seja, você tem que mostrar que você, entre aspas, enriqueceu em função do rendimento dos fundos imobiliários, né? Sim, mas você concorda comigo? Se o nome do programa da declaração, ao invés de ser declaração de imposto de renda, fosse declaração de variação patrimonial, boa parte das pessoas já iam pressupor que tinha que entrar ali, o fato dela carregar o nome imposto de renda acaba dando essa trava em algumas pessoas, mas assim, não se engane, gente, ali é variação patrimonial, como o Barone disse, você enriqueceu, aquele valorzinho ali tem que constar na declaração. Para justificar de onde veio o enriquecimento. Exatamente. Alice, e deixa eu te fazer uma pergunta, sabe o que sempre chega aqui? Depois que já montou a carteira do filhinho lá, ele cresceu, ele estudou, ele fez 18 anos, e aí talvez tem alguns pais que vão querer dar um carro, uma viagem, mas vamos supor que esses pais estão aí bem antenados com essas carteiras perenes, previdenciárias, quer dar uma quantidade significativa de cotas para esses filhos, mil cotas desse fundo, mil cotas daquele, e como é que isso tem que ser visto pela declaração, do ponto de vista de doação? É possível desenhar esse cenário para o pessoal que acompanha aqui o assunto imobiliário? Você mesmo já respondeu, vai ser através de doação, e toda doação, seja em espécie, seja ela em ativos, vai ter o imposto sobre doação, que é o ITC-MD, que é um imposto que vai depender ali da região, não é um imposto universal, mas tem que pagar esse imposto sobre doação, porque senão a pessoa que está recebendo esse ativo, ela não vai ter o laço da doação ali para ter aquele ativo em carteira, então não vai ter como fugir desse imposto e tem que colocar na declaração, tanto quem doou quanto quem recebeu a doação, as duas pontas tem que estar bem formadinhas na declaração. Exatamente, então na verdade quem doou vai pagar o imposto e vai apresentar a doação e quem recebeu agora vai ter um patrimônio maior e aí ele tem que justificar de onde veio esse patrimônio e ele indica o recebimento, não é? Exatamente. E você sabe que eu acho que no Brasil a gente vai ficar cada vez mais comum esse tipo de coisa de a gente começar a ter algo que é mais tradicional em outros países, deixar doar patrimônio realmente porque a gente está acostumado com imóveis, alguma coisa assim, mas acho que fundos imobiliários, empresas, acho que isso vai ser cada vez mais comum, concorda? Concordo e assim, o FIS ele é um imóvel, mas ele é um imóvel de papel, né? Não está deixando de sair da nossa tradição ali, está só ampliando um pouco para que a gente consiga passar para as próximas gerações um patrimônio que já tenha renda, porque já vai ter os rendimentos mensais e não ficar só naquela doação tradicional, aquela herança tradicional. Eu também acho que vai ficar cada vez mais comum, deve seguir a tendência dos países aí que são mais desenvolvidos nessa parte financeira, né? Bom, Alice, eu acho que é isso, a gente respondeu as principais dúvidas, quero voltar a lembrar a todos vocês, o e-book atualizadíssimo aqui do IRPF 2024, a Alice respondeu algumas perguntas, mas deixando esse gostinho de quero mais, entra aqui, baixa o e-book para que vocês possam se aprofundar ainda mais. Alice, obrigado, viu? E volta, se você precisar até o dia 31 de maio, a gente te chama de novo aí. Com certeza, estarei à disposição, eu que agradeço o espaço aqui, Barone também, ao pessoal da Suno, eu acho que faltou uma informação importante, que a gente falou tanto do menu Bens e Direitos e Rendimentos Associados, que por mais que o e-book, esse é um gostinho de quero mais mesmo para vocês baixarem o e-book, tá? Deve estar isso no e-book, mas eu já vou reforçar aqui, gente, lançamento é por custo de aquisição, não é pelo valor da cotação, né? Esse aí é um dado, a gente já está super acostumado, né, Barone, mas o pessoal se confunde muito, então lá naqueles errinhos que você me perguntou lá atrás, ficou esse aqui, martelando, estava tentando achar uma brecha de trazer ele, mas aqui no final da live a gente já está reforçando. É, e eu acho que quando eu falei, inclusive, eu citei preço médio, mas falei muito rápido e de repente a pessoa não associa o preço médio, é de aquisição, não é o preço médio de mercado, né? Então, é com base na compra. Isso, exatamente, então você tem que pegar o custo de aquisição, se comprou mais de uma vez o ativo, faz a média de ponderada dos dois custos de aquisição, para que na declaração anual, ali em Bens e Direitos, 31 do 12, entre esse custo de aquisição. Bom, agora para a gente que tem mais do que 20 anos, Alice, você e eu temos mais do que 20, né? Mais do que o dobro. Já que a gente está nessa sessão de bônus track, poucas pessoas vão entender o que é um bônus track, mas quem tem mais de 20 vai entender, vezes dois, vezes três, dois e meio. Uma coisa importante, tem sempre emissões, e as emissões, elas têm aquele recibo, né? Então, se você tiver um fundo A, e tiver feito uma emissão, e ter virado o ano com esses recibos, você declara os dois, não é isso? Exatamente, vai declarar os dois. Declara separadamente, porque um já está em carteira, o outro está em recibo, para poder ficar bem distinto ali, que apesar de ser o mesmo ativo, eles ainda estão em formato diferente, vamos dizer assim, mas declara os dois. Perfeito. Então é isso, pessoal, baixa o e-book aqui para vocês terem mais informações. Alice, agora sim valeu, obrigadão, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom, boa temporada de declaração para todo mundo. É isso aí, valeu, pessoal, um abraço. Tchau.